Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é a skincare, e vou falar sobre esfoliação química, e vou falar sobre esse produto aqui da Dirt Nary, que virou um ribulhíssimo, um monte de gente falou dele, muitas pessoas falaram muito bem, eu fiquei muito curiosa pra testar, já uso faz algum tempo, já contei sobre ele, inclusive no Instagram tem resumo lá sobre ele, mas hoje eu vou contar aqui no YouTube pra vocês, de uma forma mais bem explicada, falando um pouco como ele funciona, pra que serve, como usar, então eu espero que vocês gostem, se você também tava curiosa pra saber sobre esse produto, me acompanha até o final desse vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Então pra gente usar um produto, a gente tem que entender um pouco mais sobre ele, o que ele tem na composição, pra que ele serve, como usar, pra que tipo de pele, então assim, vamos ver o que ele tem primeiro. Então ele tem na composição 30% de alfa-hidroxiácidos e 2% de beta-hidroxiácidos, o que é isso? Bom, tanto os alfa-hidroxiácidos quanto os beta-hidroxiácidos são ácidos usados pra melhorar a textura e a aparência da pele. São muito usados em produtos de antidade, porque eles ajudam a renovar a aparência da pele, ajudam a diminuir a aparência de linhas finas e rugas, melhoram a hidratação, uniformizam o tom da pele, então eles dão uma renovada na pele e a pele fica mais bonita, mais viçosa. Qual a diferença de alfa-hidroxiácidos e beta-hidroxiácidos? Bom, pra começar, os alfa-hidroxiácidos são soluvens em água, você sempre tem que usar os ácidos com a pele limpa. Aliás, eu já contei a importância de fazer a sequência correta dos cuidados com a pele e essa sequência é muito importante, porque dependendo da ordem que você usa, se você usar em uma ordem correta, você pode acabar com a eficiência de um produto. Então tem uma ordem que eu explico em um dos vídeos, que eu vou deixar aqui na descrição o link. Eu explico por que tem que seguir essa ordem, qual a diferença e tal, então corre lá pra ver esse vídeo. Voltando agora aos alfa-hidroxiácidos. Os alfa-hidroxiácidos, eles ajudam muito a renovar a pele, a remover células mortas, eles promovem uma renovação celular. E assim, gente, eles geralmente são mais indicados pra quem tem pele seca ou quem tem manchas na pele. Ele ajuda bastante. Alguns alfa-hidroxiácidos são o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido lático e o ácido cógico. Nessa composição aqui do The Ordinary tem o ácido glicólico. O ácido glicólico é muito comumente encontrado em cosméticos, porque ele tem uma molécula muito pequenininha, então ele é muito eficiente, ele penetra mais fácil na pele, por isso a eficiência dele é mais rápida, mas também por conta disso ele é mais irritante. Então, geralmente não é recomendado pra quem tem pele sensível. Os alfa-hidroxiácidos são fotossensibilizantes, então assim, não use sem protetor, só use esses ácidos à noite, jamais, tipo, acorde e passe um produto com ácido glicólico e vai enfrentar o dia no meio do sol. Esses ácidos são usados geralmente em cremes, produtos noturnos, então são sempre produtos usados à noite e que tem que usar muito protetor solar e melhor evitar usá-los em épocas muito quentes do ano, como, assim, o alto verão. Então, se você vai pegar uma praia, tô no sol, se você vai curtir muito o verão, deixa pra passar produtos com ácidos quando chegar uma época mais fria do ano, pra não ter risco de manchar a pele no sol. Já os beta-hidroxiácidos não são fotossensibilizantes e eles ajudam a desobstruir poros, eles têm função antibacteriana e eles também têm função anti-inflamatória, então é muito comumente encontrado em cosméticos pra pele acneica, pra pele oleosa. Um beta-hidroxiácido bem conhecido é o ácido salicílico, que tá em quase todos os cosméticos pra acne, exatamente por ser antibacteriano, por ter ação anti-inflamatória, ele ajuda muito e por isso tá em quase todos os produtos pra acne. Dito isso, então vamos começar a falar um pouco mais sobre esse produto da The Ordinary. Ele é um esfoliante químico. O que é um esfoliante químico? Bom, a esfoliação é um processo pra desobstruir os poros, remover as células mortas, dar uma renovada na pele, deixar a pele mais viciosa, tem vários benefícios. E você pode fazer a esfoliação de forma física, que é com aqueles esfoliantes que a gente já conhece, que vai fazer toda essa renovação celular de forma mecânica. Então geralmente tem aquela areinha dentro dos produtos, tem grânulos, que quando você vai massageando no rosto, ele vai por atrito, remover as células mortas, desobstruir poros e dar um up na pele. Já os esfoliantes químicos, os peelings, os ácidos, eles ajudam a descalmar a pele, promover a renovação celular, melhorar a aparência da pele. Então existem esses dois tipos de esfoliação. Então, esse produto aqui é um esfoliante químico, ele tem na composição ácido glicólico e ácido salicílico. Então ele promete o combo, promete melhorar a aparência da pele, deixar a pele mais viciosa, desobstruir os poros, tem essa função anti-inflamatória também, tem essa função de renovação celular, só que ele tem uma porcentagem alta de alfidroxiácidos, no caso ácido glicólico, que como eu falei pra vocês, é bastante sensibilizante. Então assim, não faça se você tiver a pele sensível. Eu conto pra vocês as minhas experiências, os produtos que eu testo na minha pele, que sei que são bons pra minha pele, mas a única pessoa que pode te indicar o melhor produto pra sua pele é o seu dermatologista. Mas aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências e dou algumas dicas do que foi bom pro meu tipo de pele. E assim vocês também conseguem conhecer produtos novos, às vezes saber um pouco mais sobre aquele produto que todo mundo tá falando e tal. Então esse é o propósito do vídeo. Pra aplicar esse produto eu tenho que estar com a pele limpa, jamais usar com a pele com maquiagem ou suja, então eu já removi toda a maquiagem com o meu demaquilante e já lavei o rosto com o meu sabão facial, a pele tá limpa, pronta pra aplicar o ácido. Bom, vou colocar então o ácido na minha pele e espalhar com algodão, evitando o contorno dos olhos e as mucosas. Não faça também se você tiver com alguma ferida, se a pele estiver sensível, se você já estiver usando algum outro ácido, só faça se você estiver usando apenas esse mesmo, porque ele já deixa a pele sensibilizada. Então se sua pele já estiver sensibilizada por outro ácido, não é bacana passar esse aqui também. Deixar agir no rosto no máximo 10 minutos, não passar disso. Sempre fazê-lo à noite, de preferência não fazerem épocas muito quentes do ano, porque mesmo com o protetor solar tem risco de manchar. Então dá preferência pra fazer esse tipo de procedimento no inverno, nas épocas mais frias ou se você morar em uma região que já é mais fria, escolha as épocas que você não vai tomar sol, etc. Pra evitar manchas indesejadas. Vou espalhar no rosto inteiro esse produto, deixar agir 10 minutos e enxaguar com água morna. Bom pessoal, já passaram 10 minutos e olha como tá o rosto. Fica um pouquinho mais vermelho e eu vou agora enxaguar com água morna e volto pra mostrar pra vocês. Ficou no meu rosto e claramente foi 10 a 0 pra terapia, a mulher, a minha blusa inteira, tive que trocar. Então gente, acabei de remover do rosto. Ele, de vez em quando, as primeiras vezes que eu passei ele ficava um pouco vermelho, um pouco mais sensível. Agora eu não percebo que fica tão sensível à pele e de imediato você consegue sentir que a pele parece mais limpa, mais lisinha. Mas é um produto que não adianta usar uma vez só. Tem que usar com uma certa constância pra ver resultado. Nas épocas mais frias do ano eu uso uma vez por semana e percebo bastante diferença após um mês de uso. Gosto muito. É atualmente o meu esfoliante químico preferido. Gostei muito dele. Como eu já falei, vocês encontram lá na Skincare Japan. Não sei se vocês conseguem ver uma diferença imediata, mas vou tentar mostrar o rosto aqui pra vocês verem. Eu sinto que a pele fica mais macia, mais lisinha. Parece que limpa mais profundamente mesmo. Enfim, gente, eu gosto muito desse produto. Com certeza quem me segue no Instagram já me viu usando. Aliás, se você não me segue no Instagram, vá lá me seguir no Instagram que eu dou várias dicas por lá também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Me conta aí embaixo nos comentários se você já usou esse produto ou algum produto da The Ordinary. Eu quero muito saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Isso me ajuda muito na divulgação. E até o próximo vídeo.